E aí, Clãzinho, tudo beleza? Como é que estamos nessa noite de hoje, dia 8, domingo, né? Essa live aqui que se a gente esperar 62 horas, vocês vão ver que vai dar tudo certo. Só vai de 72 horas, Clã, vocês sabem qual que é a mentira que o pessoal sempre se conta pra tentar empurrar pra frente os negócios. Mas o que eu quero pegar e falar com vocês aqui, que na verdade eu vou falar pra vocês, eu ia fazer o vídeo, até vou colocar aqui, até vou mostrar pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês na tela o que eu tinha aqui separadinho, tá? Eu ia fazer esse vídeo hoje, olha aqui, ó, chamada a implosão patriota, né? Que é tipo, que tá dando uma briga de um lado com o outro. Daí eu resolvi fazer essa, peguei as fotos das manifestações que teve lá do Dilma, que era mais fácil porque tinha muita imagem esparramada, e o pessoal tá tratando como se isso aqui, tipo, se as manifestações bolsonaristas, vamos chamar dessa forma pra ficar mais fácil, nessas manifestações de 2023 não tivessem nenhum precedente. Se liga, ah, não, não, aquelas manifestações do Black Bloc quebrando tudo que eles encontravam pela frente, lá pelos 20 centavos, não teve. Manifestação pra empichar Dilma, não teve, né? Não tem esse tipo de coisa, olha, tem umas outras imagens aqui, mas beleza. O que eu quero pegar e comentar com vocês é justamente sobre boa parte da hipocrisia que tá tendo da esquerda em chamar essa galera de terrorista, uma vez que claramente a própria esquerda tem esses posicionamentos que também podem ser considerados terroristas em grande parte, quando tu vai ver os grupos que são apoiados pela esquerda como eles atuam, né? E a gente vai vendo cada vez mais um posicionamento ou de infiltrados, um movimento de direita, né? Que eu não vejo o libertarianismo como de direita, eu vejo o posicionamento do libertarianismo como apolítico, e uma vez que existe a política, o posicionamento, o posicionamento prático dele é antipolítico, e não gradualista, não participante da política, né? Que no final se torna aquele negócio, ou é um banho de filtrado, ou essa galera é retardada pra um caralho. Se você pergunta isso, esse pessoal tem problema na cabeça? Porque invadir justamente o Brasília fazendo o que fizeram, tipo, se ficassem lá na frente... Ó, meu celular travou aqui, o que houve com o celular? Um minutinho, Cláudio. Deu, voltou. Se, simplesmente, o pessoal pegasse, fosse pro... Fosse ficar ali na praça, na volta, não encostasse em nada, né? Não mexesse em nada, não teria metade do que está sendo usado como justificativa pra essa intervenção do Distrito Federal que o Lula assinou hoje. E essa intervenção, ela já dá um... Digamos assim, uma prerrogativa pra qualquer outro tipo de intervenção. Olha só, invadiram, tocaram fogo em Brasília, não sei o quê. Tipo, falam que tocaram fogo, não fizeram nem uma fogueira São João direito, mas beleza. Ah, e tocaram fogo em Brasília, trágico, trágico. E o pessoal vai ver o que fizeram. Agora, basicamente, foram pra cima de todo o Distrito Federal, toda aquela região, pra retirar os poderes do governador eleito no local sobre a segurança pública. Ah, Foro, você está reclamando que o governador não tem mais poderes? Não, não é essa a questão. O que eu estou dizendo é, isso aí está sendo utilizado como pretexto pra que a federação possa intervir em qualquer estado que não cumprir os mandos e desmandos da federação sobre o que tem que ser feito sobre esses protestos, né? Isso é óbvio. O pessoal estava mexendo com quem estava na frente do quartel? Ah, ainda não. Tinha uma coisinha que outra, um negocinho que outro, mas estavam tudo tranquilos. Agora, eles tiveram a carta de dizer, não, agora a gente vai intervir em tudo. Ah, você é governador do estado tal e não fez isso? Ah, nós vamos ter que assinar um documento aqui intervindo no seu estado pra poder trazer a paz e a ordem. Veja só, a gente não pode deixar esses criminosos, esses terroristas, né? Quando a esquerda faz a mesma coisa, daí é manifestação. Como qualquer um que é contra a esquerda faz, é terrorismo. Não pode deixar esses terroristas aí soltos. Então, eles vão fazer o quê? Vão intervir, vão aproveitar essa intervenção, vão coletar provas pra fazer um inquérito lá na frente, caçar pessoas-chaves, talvez até caçar um governador, entendeu? Caçar um deputado, se for o casal, deputado. Eu acho que esse deputado aqui estava envolvido. Por quê? Porque aqui, ó, prova, prova, prova... Nós estamos falando de prova, 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 prova. O inquérito é a prova. O inquérito é a prova, foda-se. A gente abriu o inquérito, aqui é a prova. Ele está envolvido. E pronto, isso vai ser utilizado pra justamente pegar qualquer tipo de resistência que exista sobre o governo de esquerda aqui no país. Isso é de dúvida pra vocês? Eu já estou pegando e falando pra vocês, isso faz tempo. Desde o tempo que galera tipo Cogos fez aquele protesto da nossa vida de volta, eu já falei pra vocês, protesto não serve pra mudar porra nenhuma. Ah, mas foi, o protesto X aconteceu em tal lugar e daí Y ocorreu. O protesto pelo impeachment da Dilma derrubou a Dilma. Então o protesto funcionou. Não, isso é uma forma burra de pegar e ver os fatos, porque simplesmente não há uma ligação direta entre um protesto e aquilo que ocorre. O protesto vai ser inserido numa narrativa, e essa narrativa vai servir como uma justificativa, vamos colocar dessa forma, pro pessoal fazer alguma coisa. Não é o protesto que tirou a Dilma, foram o pessoal lá se organizando, uma manobra política, pra pegar e conseguir ter um peso pra isso. Porque não era só também dois, três deputados que falaram, tem que dar impeachment na Dilma, né? Não é só isso. E da mesma forma, não é um protesto que fosse feito aqui no... que fosse feito aqui no... aqui no Brasil, em Brasília em específico, que, ah, vamos protestar aqui, se a gente protestar, sei lá, em favor do impeachment do Lula, vai ter os mesmos resultados que o protesto em favor do impeachment da Dilma. Não é assim que funciona. O pessoal tá numa cabeça que, tipo, é só ficar mugindo, pastando na frente dali do negócio, que vai mudar alguma coisa. Daí resolveram ter a brilhante ideia de invadir prédios públicos. Vai dizer assim, vai ter um monte de gente passando por... não, não houve uma invasão, houve uma ocupação pacífica, o pessoal deixou entrar essas coisas. Não tinha que ter pisado lá dentro. É claramente uma armadilha. O pessoal já tava esperando um 6 de janeiro, pra quem não conhece a invasão do Capitólio, o pessoal entrou pacificamente lá, só que daí pegaram e disseram que foi um ataque terrorista no negócio, né? Eles já tão querendo isso daí. Pra quê? Pra justificar intervenção federal. E o pessoal ali tá protestando em favor de intervenção federal já, e não sei o quê, e não notou que é justamente isso daí que vai pesar em cima de vocês. Só que pelo governo Lula. É simples. Entendeu? É simples. A única coisa que dá pra vocês fazerem pra evitar o Estado, não é ficar protestando pra que o Estado mude. Isso, na verdade, é burrice. Isso aí é tu tentar mudar o sistema, é tu tentar pegar e usar de estruturas daquelas que te agridem, pra tentar pedir que elas te agridam menos. Cara, não é assim que funciona. Tu tem que atuar de forma que o Estado não intervém na sua vida. Ah, quer dizer que a gente vai conseguir pegar e fazer o Estado não interviver 100%? Óbvio que não. Ele vai sempre atrapalhar. Tu tem que agir de forma que a política, que votar ou qualquer coisa, qualquer atuação política, não faça diferença na tua vida. Quer dizer que a política não faz diferença na tua vida? Faz diferença. Só que tu não pode investir os teus recursos tentando mudar uma coisa que não tá no teu controle. Entendeu? Da mesma forma que tem gente gastando dinheiro pra caralho, metendo dinheiro em ir pra Brasília, pra protestar. Tipo, imagina, galera saindo lá de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiânia até perto, mas São Paulo, essas coisas, pra ir protestar. Achando que isso vai mudar algo. Que isso vai causar uma grande reverberação. Cara, isso vai mudar sim. Vai aumentar a pressão da bota no teu pescoço. Isso eu já ando falando pra galera. Mas não. Tem um monte de empresários se descapitalizando, jogando dinheiro pra fazer churrasco pra manifestação, pegar e ajudar a manifestação, essas coisas, que no final, tipo, pra fazer essas... Não tô dizendo na frente dos quartel ou coisa do gênero. Isso daí é menos pior dos casos. É simplesmente o pessoal perdendo tempo. O foda é que o pessoal dá motivos à munição pra esquerda vir e ferrar essa galera. Isso é óbvio que ia dar problema. E tem muita gente que em vez de pegar e se preparar, ah, meu Deus do céu, olha só, eu tenho que me preparar de alguma forma, vou fazer, sei lá, uma roda em familiar, fazer isso, vou brilhar meu patrimônio, vou mudar do Brasil, vou liquidar o que eu tenho e sair... Não, a pessoa tá se descapitalizando. Tá deixando cada vez pior a sua própria situação e agora, com essa tamanha segurança jurídica no Brasil, vai ficar cada vez mais difícil pra essa galera sair. Tenta vender, por exemplo, um imóvel rápido ou uma empresa rápido. Não vai conseguir. Então vai ter que vender ao preço de uma banana. Porque a situação tá cada vez mais piorando. A situação que eu vejo é que desde que o Lula pegou e foi eleito no segundo turno, já era a questão de pegar e começar a apostar contra o Brasil. Eu já tô apostando contra, faz, deixa eu ver, pelo menos um... Tipo, mentalmente contra, já faz anos, mas colocando o meu dinheiro onde é que tá as minhas ideias, já faz pelo menos uns seis anos. Entendeu? Então o que acontece? A gente tem uma situação que é claramente problemática pra essa galera, que eles não entendem como é que funciona, eles não entendem o que que está ocorrendo e o que que eles estão fazendo pra ajudar o Estado a se expandir e ir contra eles. É simples. Tu teve já o tema da live que eu queria fazer, que era a implosão bolsonarista, que é o quê? Eu pensei o seguinte, quando a gente tava falando com a Sara lá em abril, eu pensei que o Lula ia ganhar por pouco, menos de 2%, isso aí ia causar um puta protesto e uma canibalização da esquerda, da direita, desculpa. Porque a direita eu pensei que eles iam ficar de outubro até janeiro, um apontando o dedo pra cara do outro, dizendo que é o seguinte, ah, eu peguei e votei no mito e fiz campanha e você só votou no mito. Então eu sou muito mais patriota que você, você é um merda e a culpa do Lula é sua. Ou, ah, você aqui, sei lá, você pegou e não fez tal coisa, você pegou e fez campanha pro mito, mas você não estava lá no protesto de atal, que eu estava. Então você que fez campanha não fez o suficiente, você teria que ter investido mais. Então sempre se torna essa questão que tipo, a culpa que não deu certo é que você não apostou mais, é que você não investiu mais, é que você não foi atrás mais do negócio. E o pessoal pegou, não fez isso daí, no tempo que eu pensei que queriam fazer, só que daí agora, no primeiro de janeiro, começou. Começaram a falar que, ah, fulano é falso cadeirante, fulano de tal, não sei o que, é isso, tal coisa que está acontecendo. Daí os caras começaram a criar uma realidade paralela dentro do WhatsApp, que é tipo, ah não, veja só, saiu no diário oficial da União um documento dia 2 de janeiro assinado pelo general Heleno. Então o general Heleno já é o vice, o Bolsonaro está em governo de exílio, o Lula não assumiu, é tudo fake, né, e no final, eles fizeram tudo isso, aí tu vai ver o que é um documento, é um documento que foi assinado dia 30 de dezembro, sendo que ele estava lá sobre segurança institucional, que não é como vice, não assinou como vice, assinou como ministro, e é uma coisa nada a ver, a coisa que eles fizeram é tipo, pegaram a data, correram tudo pra baixo, vira assinatura, pronto, ganhamos, é essa a ideia, tipo, ganhamos patriota, já dissemos, 72 horas, aconteceu, e daí o pessoal começa a fazer essas fanfic, começa a distribuir isso daí no, no, no WhatsApp, coisas do gênero, e daí os patriotas que estão em uma crise por negação, por começar a notar que, pois é, o Estado é aquilo que os ancaps falam o tempo todo, o pessoal começou, puta merda, o bom que teve gente que pegou e ficou gastando tempo sendo gado, né, ah, votando, militando, colocando as coisas, quando não deu certo, o pessoal, pera, não deu certo, então aquilo que eu achava que era, não era, o pessoal daí tomou uma posição de que, vamos dar um passo pra trás e entender o que está acontecendo, e daí teve gente que começou que antes estava puta comigo por basicamente zombar da cara do gado, porque não tem o que fazer, não dá pra tu usar a razão com o militante político, é uma pera das suas faculdades mentais, né, tu tenta fazer isso, eu fiquei só zombando, agora a galera pegou e começou a entender, pô, era isso que o Ford estava zombando, era isso que era zoeira, era isso aqui, não é que era contra, digamos, a intenção, é contra o próprio método, é essa que é a loucura.